Paz e bênçãos Trago uma mensagem de fé e esperança para o seu coração A confiança e a gratidão proteger-te-ão ao longo deste dia A confiança defende-te das preocupações e da obsessão A gratidão faz com que te abstenhas de criticar e reclamar Esses pecados, irmãos, que tão facilmente te enredam Fixar o olhar em mim é o mesmo que confiar em mim É uma escolha livre que deves fazer milhares de vezes todos os dias Quanto mais optares por confiar em mim, mais fácil se torna Os padrões de confiança enraizam-se no teu cérebro Expulsa as tribulações para a periferia da tua mente E permite-me assumir uma posição central nos teus pensamentos Assim, poderás centrar-te em mim e entregar as tuas preocupações ao meu cuidado Jesus está contigo todos os dias do ano Um forte abraço Fui! 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 Fui!